O São Paulo entra em campo pela décima rodada do Paulistão nesta terça-feira, entretanto a equipe treinada por Jairuseni já estava atenta aos confrontos do último domingo, principalmente na partida do Mirasol, que perdeu para o Corinthians por 3 a 0. O resultado abre caminho para o São Paulo se classificar de maneira antecipada para as quartas de final. Para isso, basta que o clube do Monumbi vença o São Bento nesta terça-feira. No momento, o São Paulo tem 17 pontos e está na liderança do Grupo B e em nove partidas disputadas. Portanto, caso ganhe nesta terça-feira, chegará aos 20 em 10 jogos. Por sua vez, o Mirasol tem 12 pontos, já com 10 compromissos enfrentados. Com isso, o São Paulo ficará 8 pontos à frente do Leão, faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, ou seja, com mais 6 pontos em disputas. Sendo assim, não poderá mais ser ultrapassado pelo adversário e vai garantir, ao menos, a segunda colocação do grupo. O Guarani, lanterna com 10, não tem mais chances de se classificar. O regulamento da Federação Paulista de Futebol prevê que os dois primeiros colocados de cada grupo avance à próxima fase. Nas quartas de final, essas equipes duelam entre si por uma vaga na semifinal. Dessa forma, o que ainda ficaria em disputa do Grupo B é a liderança da primeira chave. O vice-líder, o Agua Santa, tem os mesmos 17 pontos do São Paulo, mas com o jogo a mais, e ainda estaria na disputa pela liderança da chave. O primeiro colocado tem a vantagem de jogar a etapa seguinte em casa. O treino de São Paulo dessa segunda-feira teve novidade. O zagueiro Diego Costa iniciou o processo de transição para o campo após uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele tirou um fragmento ósseo do joelho no final do ano passado durante as férias do São Paulo e, desde então, estava se recuperando no refis. Ele já tinha perdido os últimos jogos da temporada por causa de uma tendinite. Devido à ausência de Diego Costa, o São Paulo foi atrás de Alain Franco no mercado argentino, tem sido titular. Outros quatro jogadores também evoluíram em suas recuperações. O Hélito Orejuela, David e Erisson foram a campo com a fisioterapia e deve progredir para a transição em breve. Em campo, o auxiliar Charles orientou jogadores de defesa em um treino específico do setor. Já o técnico Gero Sênico mudou uma atividade de construção de jogadas e finalizações. O São Paulo é o líder do Grupo B com 17 pontos e, caso vença o São Bento nesta terça-feira, avança de fase no Paulistão. A temporada de 2023 começou com uma indefinição no gol do São Paulo. Após Felipe Alves e Jean Drey terem se revezado na meta de São Paulo no ano passado, Rafael foi contratado para acirrar a brega pela posição. Inicialmente, o Gero Sênico chegou a cogitar um rodizo nas primeiras rodadas do Paulistão. Porém, o técnico do São Paulo parece ter mudado de opinião. Rafael é o único jogador do elenco que foi titular em todas as partidas de 2023. O goleiro sequer foi substituído e, pelo menos por enquanto, não há qualquer perspectiva que ele deixe oposto para a entrada de um dos seus concorrentes. Enquanto, em outras posições, a comissão técnica vem promovendo um certo revezamento de jogadores para evitar um maior desgaste físico e até lesões no gol, a situação é diferente, já que o jogador não se desgasta tanto, lida com menos impacto, arranque e contatos físicos, entre outras questões. Justamente por isso, Rafael deve seguir sendo titular nesta terça-feira contra o São Bento em Sorocaba. Então, vamos lá.